Olá, japonésicos! Hoje eu passei no correio. Olha só! Quanto envelope, carta... Tem até uma caixa aqui, gente! Que legal! Eu fico muito feliz cada vez chegando a mais coisa. Eu já li todas. Agora eu vou mostrar em vídeo. Vamos lá, vamos pegar esse daqui. Envelope vermelho. Um vermelho muito bonito, por sinal. Eu já li tanta caixinha que eu já nem sei mais o que é o que. Temos aqui a carta do Michel, de Belo Horizonte. Eu li a sua cartinha. Muito obrigada! Muito obrigada pela sua cartinha. E temos mais um envelope aqui, da Sarah. Essa carta me surpreendeu muito! A doida mandou! Uma pétala. Eu não sei se é uma pétala. Acho que é uma pétala de flor seca. Ela me mandou um adesivo colado no outro, da Disney. Tem até uma estrelinha. Ela me mandou fios de cabelo. Ela cortou. Eu acho que essa menina doida cortou o cabelo. E deu um nozinho aqui. Fios de cabelo. Gente, eu não imaginava que a pessoa ia mandar fios de cabelo mesmo. Uma pedra verde. Que loucura, gente! Que loucura! E a carta dela é muito fofa. Dá pra ver que ela fez com muito carinho. E olha, ela é torcedora do Grêmio aí, ó. Linda, eu li as suas cartinhas. Gostei do seu desenho da Nina e aquilo aqui atrás. Muito obrigada! Um beijão pra você! Mais um envelope da Regiane dos Santos. Gente, que carta cheirosa! Eu não sei se sou fóia, mas eu dei uma de cheirar a carta. E eu acabei de adicionar no Facebook, tá? Olha isso! Ela pintou de rosa. E ela teve o trabalho de fazer as gotinhas brancas com corretivo. Com corretivo daqueles de caneta. E ficou muito perfeito. Nem parece que ela fez com corretivo. Eu não tenho paciência pra fazer tão bem assim. Ficou muito lindo. Muito lindo, muito lindo. E olha só esse efeito na estrela. Nossa, ficou... Ficou muito legal esse efeito. Também tem estrelinhas atrás da carta. Muito obrigada pela carta rosa. Cheia de estrelinhas e cheirosa. Muito cheirosa, muito obrigada. Beijo pra você. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. E eu gostei da sua letra. A sua letra é muito bonita. Tá de parabéns. Letra é muito bonita. Se eu pudesse ter uma letra bonita como essa, eu tava feliz pra caramba. A próxima carta é da Maria Isabel. Maria Isabel, você tem uma letra muito linda também. Me emocionei com a sua carta. Muito obrigada. Gente, as pessoas mandam coisas incríveis. E ela me mandou um desenho daquela foto que eu tô com a roupa de Pikachu. Ficou muito real. Tá melhor que eu, até. Tá bem melhor que eu. E eu vou colar na minha parede, com certeza. E até assinatura. Que chique. Muito obrigada. Um beijo pra você. A próxima carta é um envelope cor de rosa. Posso deixar aparecer o endereço, né? Então, olha só. Que girafinha fofa, gente. Ai, eu adoro carta com desenho. Ela fez umas coisinhas aqui também, quando abre a carta. Olha só. Que fofo. Mais uma girafinha. Eu adoro girafas. Você acertou em cheio. Olá, Jéssica. Amo seus filminhos. Gente, como é bom receber desenho de criança. Vai ficar na minha parede, tá? Eu vou colar na minha parede em breve. Sofia, muito obrigada. Um beijo pra você. Muito obrigada mesmo. E essa caixa é do João Felipe Ribeiro, de Salvador. Nós temos uma carta. Uma carta e também uma letra muito bonita. Uma letra muito bonita mesmo. Olha só. Ele mandou fotinhas aqui de origami. Você seja super, ultra, mega, hiper feliz. Beijos. Beijos pra você. Muito obrigada. Olha só. Olha só a situação. Eu já abri. Eu já abri. Porque eu sou curiosa, né? Eu tinha que abrir. E ele me mandou um chaveiro da Hello Kitty. É uma Hello Kitty vestida de abacaxi. E tem cheiro de frutas. Um cheiro muito bom. De frutas. Que dá vontade de comer esse chaveiro. Eu vou colocar no meu estojo. Já vou usar. Com certeza. Muito obrigada. E mandou também adesivos da Minnie. Só que lindão. Que show. Eu vou colar. Com certeza. Seria um desperdício não usar os adesivos da Minnie. Que os meus japoneses me mandam. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Pela caixa. E aqui o envelope da Kazumi Takashi. Ela desenha. Eu não sei muito bem se ela trabalha com isso. Eu tenho que perguntar pra ela. Ela é cosplayer, gente. Eu acompanho as fotos de cosplay dela. E cada vez um cosplay mais louco que o outro. Pesquisem no Facebook por Kazumi Takashi. Vocês vão ver. Gente, ela é uma cosplayer. Assim, nível top na balada. Ela também tem um canal no YouTube. Ela fala sobre desenhos. Coisas de anime. E ela fez uma fanart aqui. Olha só. Eu já tinha visto. Compartilhei com vocês lá na Fisa Japonesa. Que é no Instagram. Ela também fez um vídeo. De como ela fez. Esse desenho. Eu vou deixar o link do vídeo dela e do canal dela aqui nas descrições do vídeo. E isso, ela disse ainda que tá mal feito. Malfeito da onde, moça? Olha só que incrível. Muito obrigada, Kazumi. E eu espero que você tenha muito sucesso com os seus desenhos, com as suplays. Olha só esses adesivinhos. Que fofos. Muito fofo. E atrás, pra completar, porque Kazumi sendo Kazumi, né? Kazumi, 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 Kazumi kazumando. Olha só que desenho top na balada é esse. Eu só não vou colocar o meu cenário japonésica porque crianças assistem o canal, né? Então, sei lá, mas... Tem um pacotinho. Tem um pacotinho. Com um botão muito fofo. É o botão mais fofo que eu já tive na minha vida. Olha isso. Ela tá fazendo um projeto pra criar uma versão japonesa de uma música. Vai ficar muito legal. Então, vale a pena vocês conferirem o trabalho dela aqui em breve. Ela vai estar lançando uma música bem conhecida no Brasil e vai estar na versão japonês. E eu tô muito animada pra ver esse resultado também. Então, me avisa, moça. Beijo pra você. Muito obrigada. Ah, sim, gente, gente, gente. Eu tinha esquecido. A menina que me mandou pedra e me mandou fio de cabelo. Ela também mandou duas cartinhas aqui do Paul. E enviando minhas figurinhas favoritas. A menina mandou as figurinhas favoritas dela. Como pode? Meu Deus, ela me enviou as figurinhas favoritas. Olha, se fosse eu, como eu sou uma menina meia má, digamos assim, com pertences, eu não mandaria, gente, nem umas figurinhas favoritas. Mas como a menina é uma menina muito boazinha, ela me mandou as figurinhas favoritas. Gente, eu mereço tanto assim. Muito obrigada. Espero que não faça falta pra você. Tá? Eu vou guardar com muito carinho as suas figurinhas favoritas. E tem mais um... Ah, eu vou deixar esse por último. Esse aqui vai ficar por último. Temos esse envelope aqui. É do Igor. Eu conheço o Igor há um tempão. A gente se comunica por Twitter. Igor, a sua letra é linda também. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. É tão legal ficar sabendo que as pessoas te consideram como amiga. Nossa, isso é muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E muito obrigada também pelo vídeo de aniversário, tá? Eu fiquei muito feliz com você lá no vídeo. Essas aranas são muito lindas. Dá vontade até de recortar e colocar no cenário japonês. Temos mais um envelope. Uh! Hoje eu tô rica dos envelopes aqui. E dentro desse envelope tem mais um envelope com adesivos da Beth. E aqui dentro... Gente, que cheiro bom. E tem um fio de cabelo. Tá caindo, tá caindo. Tem fio de cabelo na carta. Vocês são doidos. Muito fofo. Da Isa. Essa tirinha. Aí tem mais esse daqui. Bolo, estrelinha, presentinhos. Muito fofo. Essas estrelinhas deram um charme. Muito lindo. Tem muitos desenhos que ela me mandou. Olha só que desenhos lindos. O Pernalonga Baby, estrelinha, sorvete, bonequinhas, a Minnie. Tudo que eu adoro ela desenhou. Tudo, tudo, tudo mesmo. Muito Jéssica esse desenho. Muito, muito Jéssica. Muito obrigada pelo carinho. E tudo bem colorido. Eu gostei muito. Ainda tem mais desenhos. Olha só. Que criatividade dessa menina. Temos um Pikachu. Pikachu, pica-pi. Temos um pica-pi, temos Minnie, Mickey, skatistas. E, gente, que cheiro é esse? Eu acho que a menina passou perfume na carta. É um perfume muito bom. Que perfume que você passou aqui. Muito cheiroso. Eu quero esse perfume. Isabela, muito obrigada pelos desenhos, pela cartinha. Beijo pra você. Muito obrigada mesmo. Eu vou colar os seus desenhos na minha parede. E, por último, isso aqui tá pesado. Olha a quantidade de selo. E é tudo selo de 3 reais. Meu Deus, que loucura desses japonésicos. Olha só. A Mema do Anohana com um Pikachu na mão. E vamos abrir. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Folhas em branco para proteger o seu desenho. Nossa, quanto cuidado. Mandou folhas em branco. E não é só umas, não. Olha, tem uma, duas, três, quatro folhas em branco para proteger o meu desenho. Mandou num saco plástico para não molhar. Tem uma cartinha. E ele mandou uns pokémons do McDonald's aqui também. Fez um desenho, dizendo que eu adoro o canal. Olha. Uma cartinha. E eu não acreditei quando eu vi. Eu não assisto anime, eu não leio mangá. Eu não sou desse mundo, mas ele me mandou um mangá de K-On. Vocês estão querendo que eu vire Otaku. É isso, vocês estão querendo que eu vire Otomei, que eu goste de anime. Eu moro no Japão, mas eu nunca comprei mangá. Esse é o meu primeiro, do K-On. E eu vou ler, porque eu sempre achei K-On fofinho. E tá em português, gente. Olha só. Muito obrigada. Eu vou tirar selfie com o mangá, vou postar no Instagram, vou fazer a maior festa e falar, é o meu primeiro mangá. E olha só, tem dois marcadores de página. Muito lindos. Muito lindos. Depois dessa, a Jessica vai virar Otaku. Vocês querem ver? Vocês querem ver? Não sei, não sei. Eu não sei se eu vou virar Otaku. Carta de Pokémon. Conheço, mas olha, é muito fofinho. Ele até brilha. Eu assisti o anime em um dia e decorei. E eu não assisti porque eu gosto de anime, eu assisti porque a minha amiga me indicou e eu assisti. Tá? Aí eu decorei mesmo. Tá, para, para. Senão eu vou cantar a música inteira aqui. Cadê a minha agenda? Gente, olha a bagunça que eu fiz aqui. Fiz uma bagunça e aqui está a minha agenda. Agora nós vamos para o horário mais esperado com os aniversariantes do dia 26 de agosto. Tá bom. Dia 26 de agosto, terça-feira, a Gabriele, a Stephanie, o Gleberson, Dandidara, é isso mesmo? Raquel, Iara, o Cassinho, o irmão da Priscila que está fazendo 11 anos, a Maria Rita, a Eduarda que pediu para mandar beijos. Então, beijos para você. A Aline e o Rafael que estão fazendo aniversário de 2 anos de namoro. A Aline é aquela menina que me mandou essa carta aqui. Muito obrigada, Aline. Felicidade para o casal. E vão que vocês tenham mais anos aí para comemorar. E hoje vocês, que vocês tenham um jantar muito romântico para comemorar esse aniversário de namoro. Beijo para vocês, que vocês sejam muito felizes. E parabéns para quem está fazendo aniversário hoje. Muita saúde, felicidade. Muitos vídeos da Japonesca para vocês comemorarem e assistirem. E eu sei que vocês vão falar por que essa menina tem 18 anos e está com esse penteado ridículo infantil. Mas, gente, eu moro no Japão. Eu uso o cabelo que eu quiser. E é isso. Eeeey. Obrigado. Obrigado mesmo de coração para todos que me mandaram cartas, que fizeram desenhos, que me mandaram fanart. Muito obrigado para quem enviou carta e ainda não chegou. Calma, vai chegar. Demora mesmo. Eu tenho muita coisa para fazer, então até a vida de amanhã. Tchau. Tchau.